E o que a gente faz também? Oi moça. O Uber ainda tem aquele sistema para pagar na segunda viagem? Não, não sei. O que tem a opção é da... Quando o passageiro não tem... Quando eu não tenho troco, eu coloco... Eu reporto para a Uber e coloco para a próxima. Mas a opção é do motorista, não do passageiro. Entendeu? É o passageiro querer pagar e o motorista não tem troco. Entendeu? A gente usa nesse caso. Não, eu peguei o Uber. É tão complicada. O que aconteceu? Se não a senhora pode fazer comigo. Pix? Sim, né? Aí eu, beleza. Aí eu fiz para chegar aí quando eu fui pagar... Tava lá no débito. Aí tava lá e eu peguei para mim. Pronto. Quando acontecer esse negócio do Pix, quando a senhora tem um comprovante, a senhora pega o comprovante e envia para a Uber. Entendeu? Com a senhora? Não, mas eu não quero mais chegar na minha senhora. Eu tô com a senhora. Eu tô com a senhora. Eu fui na mãe de Paraguá. Mas era muito cara comigo? Quis. Porque assim, eu fui para o colégio da polícia. Como eu não desci, eu fui e voltei no mesmo carro. Só minha filha desceu, sabe? Eu só esperei ela para que ela vá atravessar, né? Aí eu disse, não, eu te paro aqui quando chegar. Aí disse a senhora pode... Aí eu peguei e disse assim... Quando vai viver o 15? Porque normalmente eu peço a ela... Porque eu não aguro com dinheiro e com caracol. Eu peço a ela para onde? No cartão. É sério. Aí eu não tenho assim... Que eu não tenho aqui aplicativo, né? E eu sei lá. Aí ela não. Aí eu peço a gente... Não, eu peço para pagar. Porque já aconteceu. Quando vai fazer, né? Se ela pagar na próxima, né? Aí eu peguei e disse para ela assim... Depois quando foi que deu a compra, não foi 15? Depois eu paguei e disse. Essa é a coisa de passagem, ela foi que eu disse. Ela disse assim... Porque aí você... É, a gente só está abaixo. Como se a senhora tivesse essa superlidinha. Você tem que... Falar e deixar a minha filha aqui no ponto. É da volta. Então eu peguei... Aí ela desceu com o cérebro lá, o jeito dele. E ela anda com o cérebro lá assim... Aí quando eu olhei na foto dele, não era a foto dele. Ela já era foto de nome. Até na internet, sabe? Não me ensinei, então... Meu caralho! De um ano. Que é a minha filha do antigo, né? E era de 1975 anos, sabe? A Rebeca? É. E aí eu vou ficar aqui, ó. Porque eu acho melhor. Aqui que é a travessa, entendeu? Tá bom. O Nari Chaves aqui, né? É. Tá no sinal, né? Tá no sinal? É, porque é no sinal já. Mais lá na frente, né? Sim. Tá comendo a Sara Pix, é dinheiro? Sim, pois é. E ela que vai fazer pra ti, por isso que eu te perguntei. É. Porque ela... Eu não tô com um salvo aqui. Eu não tenho, entendeu? Aí eu disse pra ela pedir num cartão. Ai, meu Deus. O que será que eu vou fazer aqui? Porque ela não tá comendo aqui. Porque ela tá na formação. É. 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 complicado, né? É. 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 É.